Senhoras e senhores, vamos em busca das cartinhas da Copa do Mundo, já começando com duas. No draft de ontem a gente conseguiu cartinhas dessas, porém eu quero as cartinhas tradicionais. Pra quem não tá ligado, essas aqui são heróis da Copa do Mundo, uma parceria aí da EA com a Marvel. Sim, a Marvel, tá? Coisa de louco, né? Enfim, ontem a gente conseguiu várias dessas e eu quero as cartinhas da Copa mesmo, tá? São os jogadores que não são heróis nem icons que ganharam suas cartinhas da Copa. Ontem eu consegui uma, mas no fim eu não joguei com esse jogador que eu tirei, porque o time tava meio zoado. E hoje estou na esperança de conseguir, então já vai deixando o like. Quem tá jogando o draft aí, Copa do Mundo, comenta, mano, né? Com as cartinhas, né? Com as cartinhas da Copa. Não é o draft Copa do Mundo, é o draft normal, mas com cartinhas da Copa do Mundo, é isso. Peguei algum Dugan aqui. Vamos lá, volantão, hein? Temos um heróizinho, por enquanto, um herói da Copa, agora vamos de Fabinho. E nenhuma outra cartinha da Copa do Mundo. Será que não vamos ter nenhuma hoje? Não é possível, Donnie? Não é possível, rapaziada. Falta muito pouquinho pra Copa, hein? Falta pouquinho. Esse Lungberg, ele tem um novo herói da Copa. Poderia ter vindo nessa cartinha dele que é sensacional, mas tudo bem. Ficamos com a normal mesmo. Zaga horrorosa. Meu pai do céu, que zaga horrorosa. Lateral esquerdo. Quem vem aqui? Mendy. Eu gosto do Mendy, cara. Vamos lá, mais um zagueirão. Opa, 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 opa. Temos Maldini. Aí sim, mano. Mano, eu tenho defendido muito mal, né? Nesse F23. Então, assim, uma zaga consistente me ajuda muito. Eu gostei desse início aqui, pelo menos na zaga. Tirando esse primeiro zagueiro aqui, o resto tá equilibrado. Os dois laterais e o Maldini. E no gol, vamos de Martínez aqui, velho. Tá. Acho que tem que melhorar muita coisa aqui. Umas cartinhas da Copa podem aparecer aí pra salvar a gente também, né? Seria interessante. O Nana vai vir aqui. Tem uma cartinha do Vini Júnior. Sensacional. Tem uma cartinha do Bernardo Silva. Sensacional. Tem muita coisa. Agora, e aí? Um zagueiro bom, vai. Um zagueirão bom. Thiago Silva. Lento, mas é bom. Então, deixa eu botar ele aqui. Olha como ele vai ajudar a gente, mano. Maldini e Thiago Silva. Praticamente dois icons, né? O Maldini já há muito tempo aposentado. O Thiago Silva tá quase lá. Provavelmente ele vai ganhar um icon um dia. Eu acho. Martinelli. Interessante Martinelli. Eu precisava ali de um meio campo central e um atacante mais responsa. Aqui não temos nenhum nem outro. Então, vou pegar o Visca. Doniê. Vou repetir de novo. Um meio campo central e um atacante. Novamente. Aqui foi péssimo. Um meio campo central. E um atacante. Tá feia coisa, hein? Tá feia coisa, hein? E sem cartinha da Copa, né, mano? Sem cartinha da Copa. Não é possível, mano. Olha o meio campo central que eles me mandam. É sacanagem, velho. Bora, bora. Falta ainda quatro cartas. A gente pode ter uma sequência boa. Isso. Melhorou. Melhorou. Não é o ideal ainda. Mas melhorou. Temos o Messi. Na direita eu tenho já o Donovan Labraba. Vou pegar o Hernandes. Preciso de um atacante, Doniê. Um atacante. Não, Doniê. Mas caiu muito, Doniê. Vai. Duas opções agora. Uma cartinha da Copa. Um atacante. Vai. Tá bom. É, é, é. É. Foi bom, foi bom. Pra fechar. Cara, vou ter que montar outro draft, rapaziada. Só conseguimos um herói da Copa. Não veio uma cartinha da Copa aqui, não, né, mano? Vamos lá pro segundo draft. Segunda tentativa. Começamos com o Aiko, o Salah e o Papam, né? Vou pegar o Salazinho aqui. Já temos o atacante. No outro a gente não tinha atacante. Agora a gente tem já um atacante bom. Eita, calma lá. Calma lá. Muita coisa aqui ao mesmo tempo boa. Pô, dois heróis que eu não joguei ainda. O Parque de Sangue e o Gavou. O Gavou. O Ronaldinho e o Gavou. Desculpa. Aí não tem como. O bruxo é o bruxo, né? O bruxo é o bruxo. Já vou lá pra baixo. Lá pra lateral pra ver o que a gente vai ter. Tierney. Beleza. Vamos montar a zaga já, mano. Começamos esse draft aqui. Interessante. Aqui não foi tanto. De novo, né? A zaga tem sofrido. Primeiro zagueiro aqui, igual no outro time. Já sofreu também, ó. Giroto. Brasileiro. Opa, aqui deu uma... Hum... O Lúcio tem aquele herói novo 90, hein? Herói da Copa. Mas tudo bem. Ele é apelão de qualquer forma. E na direita temos... 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 Caramba, mano. Os laterais... Quer dizer, o primeiro zagueiro que eu tirei e o lateral... Não tá legal. Volante. Eita, eita, eita. Nossa, o masquerano. Olha isso, mano. Que a cartinha dele, herói normal, é zagueiro. Essa daqui é volante, né? Confesso que eu gosto mais dessa. Porém, tem o Rafa Marques aqui também. É ele? É ele mesmo, Rafa Marques. Um monstro. 78 de ritmo, 91 de defesa, 89 de físico. Mano, complicado aqui, hein? Vou pegar o Rafa Marques pra testar. Mas tinha Casemiro, tinha um monte de gente boa. E aqui no outro volante vai ter que ser o Risse aqui, mano. O Rice, né? Lá na esquerda. Quem vem pra gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Terrier. Pegar o Comand que dá uma corridinha boa. Na direita. Vamos com quem? Bem mais ou menos também, hein? Vou pegar o Boe, hein? Vou fechar com o goleiro agora. Espero um goleiro bom. Espero um goleiro bom. Isso. Espero um goleiro assim, mano. Derreia me dá pontos de entrosamento importantes. Megner também, cara. Pegar o goleiro do Milan, vai. Assim. Por enquanto não veio nenhuma cartinha tradicional da Copa, tá? Mas veio esses Heroes aí interessantes. Esse Heroes, né? Interessante. Eu gostei. Agora a gente tem o Otamendi aqui. Não, Otamendi quebra. Mas é melhor que o Giroto. Precisa de mais um zagueiro, Duny. Manda zagueiro. Manda zagueiro bom, Duny. Zagueiro bom. Smalem. Português. Deixa eu pegar o Pepe aqui, mano. A gente bota o Pepe aqui, vai. Vai fazer a boa com o Lúcio. É dupla de zaga brasileira, né? Só que o Pepe é naturalizado português. Cara, que jogadores horríveis. Teristeg. Bom nome, bom nome. Bom nome pra ter. Dá até pra deixar ele titularzinho também. Interessante. Minha lateral lá lascou, né? É torcer pra vir uns caras diferentes aqui. O Maxman é bom que ele corre também. Então a gente vai botar ele aqui, ó. E dá mais um torsamento também com o Salah. Salah, com um bustzinho, deve ficar apelãozinho. Cara, não vai vir cartinha da Copa tradicional? Não é possível, mano. Consegui aí. Bastante Heroes. Mas cartinha da Copa mesmo não tá vindo. Varane, varanezinho, varanezinho. Toma. Boa demais. Precisamos de uma cartinha da Copa tradicional. É, pedi muito. Caramba, mandou o Cancelo. Pô, nem viu. Acho que era pra ter pegado o lateral direito. Mas tudo bem. Emocionei no Cancelo. Emocionei no Cancelo. Opa, o primeiro. Apareceu aqui. Grealish. Cartinha da Copa tradicionalíssima aqui, ó. Vamos testar esse homem. Não sei se vai começar a titular, mas eu tô sem meio campo direito. Agora que eu anotei, né? O meu meio campo direito não é bom, cara. Olha lá. Uma dessa eu vou ter que improvisar o Grealish lá. O Max Man. Vela. E vamos fechar com... Com, 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 com. Esse cara aqui, mano. É. Não apareceu o Vini Jr. ainda que eu quero. Eu já vi gente jogando com o Vini Jr. aí. Mas, cara, não tive a sorte. Vou continuar caçando ele. A parada é... O Grealish vai ser titular e o Max Man vai pra direita. Vamos ter que jogar assim. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho e o Lúcio ali. E temos o Rafa Marques que, pra mim, é uma excelente surpresa. Quero testar ele aqui. Tá? Vou pegar esse treinador aqui. Vamos ver como é que vai sair o time. Sala, Ronaldinho e o Lúcio destaque. E bora pra cima. Vamos, Brasil. Vamos pra cima. Bora, o Ronaldinho podia ganhar um herói. Ele não é herói. Ele é aico, né? Podia vir um heróizinho dele também aí. Da Copa do Mundo. Um aico especial da Copa do Mundo seria interessante. Olha o Salah, mano. Nossa senhora. O Salah humilhou no primeiro minuto de ataque. Que isso? Primeiro minuto. Primeiro ataque. 1x0 é isso. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, rapaziada. O Max Man vai lá pra direita. E a gente vai trazer pra cá o Grealish. Da Copa do Mundo pra gente testar. Mano, o cara tá com cola no pé. Sai. Calma, time. Calma, calma. Calma. Passei errado. Olha o Grealish. Tá com espaço. Boa jogada. Olha, olha no meio. Vai Salahzinho. Uh, quase. Bora Salah. Bola pro Salah. Ah, quase, mano. Batei curto. Primeiro pau. Hum, pegou o goleiro. Boa. Olha o Grealish. Boa arrancada do Grealish. Só bate cruzado. Ai, o Ronaldinho tenta. Não deu. O cara tá com o Pelé, mano. Agora que eu vi que o cara tá com o Pelé. Aí me quebra. Olha o Ronaldinho. Ah, ele desistiu, mano. Resta saber se ele... Bom. Pelo menos contou vitória pra mim, né, mano. Eu tava driblando com o Ronaldinho e ele ficou pistola. Vocês viram? Eu tava ali driblando com o Ronaldinho pro lado pro outro. Ele pegou e desistiu na hora. Safado, mano. Vamos lá. Segundo jogo. Pô, tava tão bem, mano, aquele jogo lá, velho. Agora a gente pode pegar um adversário perrengue aqui. Porque a segunda partida do draft eu sempre acho mais difícil, mano. Às vezes a segunda partida é mais difícil que a terceira e até a final. É bizarro. Opa, já tinha roubado a bola ali. Ô, joguinho. Ô, não, meu goleiro. Pega aí. Olha isso. Mano, a bola procurou um cara. Meu Deus. Lá, vem. Tá impedido, não? Tá impedido, não. Nossa, golaço. Golaço. 1x0. Ai, ai, ai. Dois. Dois, mano. Ô, Salah. Perdeu aqui do Marquinhos. Marquinhos jogando muito. Foi jogada. Ah, cruzou mal. Tenta brigar aí, pô. Tocou o Naldinho. Travado. Bora, Cancelo. Corre. Bora, Cancelo. Uh, golaço, mano. Uh, golaço, mano. Golaço. Cancelinho. Pra gente voltar pro jogo. Depois do início meio ruim, estamos de volta. Ronaldinho. Tentou. Boa, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Ai, catou. Ronaldinho. Uh, meu goleiro. Meu goleiro. Segura essa. Depois de um milagre contra o Ronaldinho, ele aceitou. Varane empata. Vamos pro segundo tempo. Bolão. Rafa Marques. Salah. Uh, quase, mano. Bola no meião. Só chuta. Ai. Oh, oh, mano. Agora a gente vai tomar. Ainda bem que o zagueiro chegou. Porque, mano, a zaga parou antes. Não sei se vocês notaram. Ah. Agora tomei. Nossa senhora. 3x2. 3x3. Não, que viagem, mano. Olha isso. A gente morreu. A gente morreu. Zaga colou bem. Zaga colou bem nele. Pô, meu goleiro. Tá maluco. Bola fácil. Falta pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer aí, mano. Tem jogadinho ensaiado. Pô, não é que deu certo ainda. Eu imaginei que ele ia passar no Messi. Eu fechei o Messi. A bola voltou pra ele. Luque Shaw. Meu Deus do céu, meu goleiro. O passe não era aí, não, pô. O cara meteu uma pressão no nosso time, naquele sistema de pressão no FIFA. E, mano, a gente tá sufocado, velho. Eu tenho que passar tudo de primeira e mirar direitinho. Porque senão, mano, o nosso jogador fica sufocado. Mais um. Mais um. 4x2, mano. Eu não sei que tática ele botou nesse segundo tempo aí. Que, mano, é muita pressão. Não dá pra sair jogando, velho. Bizarro. Nosso jogador, parece que a bola tá pegando fogo, mano. Eles erram o passe o tempo todo, nosso jogador. Depois de a gente ter empatado, novamente ele abre dois gols. Que uma pena, mano. A gente tava bem. A gente fechou o primeiro tempo jogando muito. Segundo tempo a gente tava bem até ele mexer na tática. E aí, mano, fazer esse rombo. Tem que fazer. Boa. Uma dessa, né? 4x3. Vamos. Ah, o cara dá aquela segurada agora, né? Não julgo. Faria o mesmo. Porque o jogo tá muito difícil, mano. Ai, ai, ai. E aí ele dá aquela valorizada. E acaba. O nosso sonho aqui, mano, foi um bom jogo, vai. Ele mexeu na tática dele. E acabou com a gente no segundo tempo. Porque ficou uma pressão impossível. Quem joga FIFA tá ligado àquela pressão sufocante, sufocante, sufocante. E o jogador começa a errar passe. Parece de propósito. Mas foi um jogo legal, mano. Os 4x3 acho que dá pra ter sonhado com um empatezinho aqui, velho. Tamo junto, rapaziada. E vamos caçar o Vini Júnior, né? Que era aquela cartinha nova do Vini Júnior. Fui. E aí E aí